Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, estamos iniciando mais uma aula. O objetivo nosso é fazer uma introdução. Então, lembrando que essa aula nossa gravada é para introduzir o conteúdo envolvendo as medidas de tendência central. Bom, estamos na página 15 da nossa postila. As medidas de tendência central, elas são divididas em três, basicamente. Moda, média e mediana. Então, de forma bem ampla, dentro da estatística, eu tenho que ter a escolha do tema, a coleta de dados, a análise desses dados e, por fim, a tomada de decisão. E, claro, depois nós vamos aplicar tudo no gráfico, que pode ser gráfico de setor, gráfico de coluna, um histograma, entre outros aí. Bom, mas para que os cálculos sejam realizados de forma precisa, é necessário... Então, essas medidas podem ser três, as principais. Então, em ordem, aqui nós temos um testinho produtório. Então, média e aritmética. A média, de forma bem geral, a gente consegue utilizar ela praticamente todos os dias. No caso nosso aí, na escola, os bimestres, por exemplo, as provas, as atividades, a gente aplica essa média. A média tem dois tipos. A média pode ser uma média aritmética ou uma média ponderada. Como o próprio nome diz, média aritmética seria apenas a soma. A soma aritmética. Então, por exemplo, você faz quatro provas, você coloca a nota da primeira prova, a nota da segunda, a nota da terceira, a nota da quarta, soma as quatro notas e divide por quatro. Quando eu faço média ponderada, eu tenho que considerar o peso. Então, aqui é o caso de vocês. Vamos lá. Quando você faz, num bimestre, a prova um e a prova dois, subentende-se que nós temos a prova um com peso dois. Então, a gente coloca a nota, que nós tiramos na prova, vezes dois. Depois, mais a nota da P2 e mais a nota da P3. Quando vamos dividir, nós não podemos dividir por três, e sim por quatro. Por quê? Porque se a prova um tem peso dois, é como se valesse por duas provas. Então, vai ser o peso da prova um, que nesse caso são dois de peso. Depois, o peso da prova de P2 e o peso da prova P3. Consequentemente, tem quatro pesos. Então, por esta razão, nós temos que dividir por quatro. Então, média aritmética apenas soma, e média ponderada é quando a gente trabalha também com multiplicação. A apostila traz um exemplo de um jogo de basquete. Então, você quer saber qual é a média dos jogadores. Mas bem simples, você vai somar os jogadores. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Soma aí os jogadores. Após a soma, nós fazemos aí a divisão. Então, nesse caso, você vai dividir pelo total de elementos. Nesse caso, nós temos um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Três, quatro, doze. Então, soma todos e divide por doze. Nós vamos ter a média do time. Então, aqui a apostila fez isso também. Somou elemento por elemento. A altura, um, e noventa e cinco, mais um, e noventa e oito, mais dois, e dois, mais dois, e seis. E foi somando e dividiu pela quantidade de elementos. Chegamos a uma média. Então, significa que a média da altura dos jogadores é de um, noventa e sete. Ok? Bom, matematizando isso, ou seja, no conceito matemático puro, nós temos aí x barra. Toda vez que aparecia um x barra, é média, significado de média. E apenas os x1, x2, x3 são os elementos. E o enésimo aqui seria o número de elementos. Claro que não há necessidade de trabalhar com essa fórmula. Praticamente, a gente vai fazer o conceito aí que nós já conhecemos, que é somar todos os elementos e dividir pelo número deles. Isso é a média. A apostila agora fala da média ponderada, que é o que o professor tinha comentado. Onde que eu tenho aqui? Os pesos, então, por exemplo, em um concurso público foram aplicadas provas de língua portuguesa, matemática, informática e atualidades. Os respectivos pesos dessas provas são quatro. Quando falar respectivos, é na ordem. Português, matemática. Português, quatro. Matemática, três. Informática, um. E atualidades, dois. Qual a média de um candidato que teve as seguintes notas? Então, vamos colocar lá. Língua portuguesa, sete. Matemática, nove. Informática, cinco. E atualidades, cênero. Porque essa foi a nota que ele tirou. Então, agora nós vamos fazer a média. Peso, quatro. Então, esse peso, quatro, é como se fosse quatro notas e sete. Claro que você não vai ficar somando. A gente vai multiplicar por quatro. Peso, três. Como se fosse três notas. Peso, um. Peso, cinco. E peso, dois. Volta, seis. Beleza. Feito isso, chegamos aqui. Somatório. Fazendo somatório. E dividindo pela quantidade de elementos. Então, aí é agora que vem. Os elementos não são apenas quatro. São quatro. Se for o peso, um. Mas, nesse caso, eu tenho que somar os pesos. Quatro. E três. Sete. E dois. Nove. Um. Peso, dez. Tá? Então, temos aí sete por dois de média. Interessante que toda média aritmética é uma média ponderada. Nem toda ponderada é uma aritmética. Como assim, professor? Se o professor fala que média ponderada é quando eu multiplico pelo peso, se eu falar que o peso é um, qualquer nota vezes um, é essa qualquer nota, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte. Olha lá, sim, chegou aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse peso, né? E multiplicar por um. Quando eu multiplico por um, né? Eu tenho essa média. Então, por exemplo, a tua nota do primeiro bimestre com peso um, um vezes qualquer coisa, como eu estava dizendo, é só qualquer coisa. Então, por essa razão, se divide por quatro, ok? Beleza. Seguindo aí, na sequência, alguns modelos. Lembrando que esses modelos, essas explicações, eu vou fazer em sala de aula, né? Mediana. Mediana, como o próprio nome diz, é o que fica no meio, tá? Você imagina aí, eu quero a metade. Então, a metade é exatamente o valor central. Então, por exemplo, uma sequência de cinco números. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Uma sequência de cinco números. Eu tenho o primeiro e o segundo. O quarto e o quinto. O elemento do meio, o elemento central, é a média. Então, quando eu tenho uma sequência numérica que seja ímpar, fica fácil. Agora, o problema é quando eu tenho um par. O que é que nós vamos tentar fazer aqui? Vamos ver o modelo da apostila que ela abordou. Então, olha só. Vamos analisar novas alturas de 12 jogadores. Ele vai voltar com o exemplo lá do começo, os mesmos valores. E daí a apostila faz assim. Colocou numa sequência. Quando colocamos uma sequência, nós temos que pensar da seguinte forma. Quanto que é a metade de 12? É 6. Então, eu venho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, teoricamente, aqui no meio de 6 seria a mediana. Mas, como eu comentei, o valor que está no meio não tem o valor de posição. Vamos pensar assim. Se eu tenho 12 jogadores, eu teria dois times. Bem no rosto, professor, aqui. Dois times. O time A e o time B. Então, no meio, ou seja, não sobrou ninguém. Agora, quando eu tenho 7, eu faço... Desculpa, quando eu tenho 13, eu faço 6 de um lado, 6 do outro, sobra 1. Então, esse do meio seria a mediana. Quando isso acontecer, eles vão fazer sempre assim. Guarda essa dica do professor. Você vai pegar... Porque você quer mediana. E mediana é meio. Então, meio é dividido por 2. Então, você vai pegar o número total de elementos, que são 12. 12. Divide por 2. Dá quanto? Dá 6, né? Claro. Então, você vai pegar o sexto elemento e o próximo, e o vizinho. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha o sexto. Quem que é o vizinho? 1,97. Essa é a dica. Pegar sempre o valor do meio e mais o vizinho. Soma e divide por 2. Por que soma e divide por 2? Porque eu estou somando dois números. Então, a média é aritmética. Ok? Isso apenas quando estiver trabalhando com mediana. Mediana par. Uma coisa importante. A mediana par, eu tenho que fazer isso. Uma outra dica, que eu não posso deixar de falar para vocês, é que eu tenho que colocar em ROL. O que é pôr em ROL? Durante a leitura da aula regular, da aula T, vocês vão ver que vai falar isso. ROL é colocar em ordem do menor para o maior. Ordem crescente. Então, eu não posso por bagunçado. Por exemplo, 1,95, depois o 2,02, 1,99. Não posso. Repare que a apostila colocou em ROL. 1,86, 1,88, 1,92. Do menor para o maior. Isso é o que deve ser feito para que nós não tenhamos um erro. No final, 1,2,3,4,5. Aqui, nós temos cinco elementos. Em ROL também, do menor para o maior. Quem que é mediana? Na mediana, é o que está no meio. 1,2, 1,2. Mediana, 2,01. Isso para a mediana ímpar. Outro modelo. 1,2,3,4,5. 2 para um lado, 2 para o outro, no meio. Então, se eu tiver a mediana par. O que é a mediana par? Número de elementos pares. Eu divido por 2. Pego o valor central. Somo com o vizinho e divido por 2. Se eu tiver a mediana ímpar. Então, vou pegar sempre o elemento do meio. Mas, e se for um número muito grande, professor? Fica fácil, galera. Pensa assim. Aqui eu tenho quantos elementos? Cinco. Quanto que é metade de cinco? 2,5. O meio significa que o da frente é a posição. Então, pensa comigo. Primeiro. Segundo. Quem que é o próximo? É o terceiro, 2,5. Ou seja, 2,091 é a minha mediana. Tá? Ok? Então, por exemplo. Eu tenho lá 13 números. 13 dividido por 2, 6,5. 6,5. Então, qual que é a minha resposta? É o elemento que está no valor acima de 6,5 inteiro. Seria a sétima posição. O valor da sétima posição. Ok? Daí nós vamos desenvolver isso aqui em sala de aula com você. Moda. Como o próprio nome diz, moda é o que mais se repete. Tá? Então, o que que está na moda? Então, igualzinho a gente utiliza aí coisas, produtos que estão na moda. A moda é o que mais se repete. De forma bem resumida, assim. Então, aqui numa tabela. Tem uma tabela aqui. Que é voltando na altura dos jogadores. O que é moda? É o que mais se repete. Qual é o valor que mais se repete? A pochê eu trouxe para nós aqui, já destacado na cor verde. O que mais se repete é o número 1,95. Então, esse 1,95 é o que mais se repete. É a nossa moda. Então, se eu tiver um valor, é moda. Se eu tiver dois valores, é bimodal. Três valores, trimodal. E acima de quatro valores, seria polimodal. Uma curiosidade. Isso aqui não é trimodal. Isso aqui é moda. Por quê? Moda é o que mais se repete. Faz de conta que eu tivesse o número 1,95 repetindo três vezes. Igual está aparecendo aqui. E o número 1,88 também estivesse repetindo três vezes. Ou seja, eu tenho dois números diferentes. O 1,95 e o 1,88. Que se repetem no mesmo número. Ou seja, três elementos. Aí sim, eu tenho um elemento bimodal. Certo? Se eu tivesse, por exemplo... 1,95 repetindo três vezes. O 1,88 repetindo três vezes. E o 2,03 repetindo três vezes. Eu teria trimodal. Que são três valores diferentes com o mesmo número de repetições. Tá bom? Então, geralmente, que nem nesse caso aqui, só se repete o 1,95. Isso é considerado moda. Ok? Então, de forma muito clara, os elementos aí de medida de tendência central. Moda, média, mediana. Seguindo a sequência da pochila. Média, mediana e moda. Ok? Como é a tendência central? Porque eu estou centralizando. Pegando os valores que estão no centro, no meio. Ok? Essa é a ideia principal. Galera, o professor pede que vocês façam essa leitura complementar das atividades. Durante a aula, nós vamos resolver os exercícios. Ok? Lembrando que isso aí é apenas uma preparação para as aulas das lives. Beleza? Forte abraço aí. Deus abençoe. Muito obrigado pela participação. Tchau, tchau. Não esqueça de fazer a leitura complementar.